Olá amigos do canal Vida de Aquariça, tudo bom? Pessoal, esses dias eu fui em Santos, fui fazer uma visita lá na cidade e aproveitei pra dar uma passadinha no aquário de Santos. É um aquário legal, achei bem interessante o valor mesmo do ingresso, paguei 5 reais pra entrar, muito diferente do aquário de São Paulo, que quando eu fui eu paguei 39, se eu não me engano. Porém o aquário lá é um tamanho reduzido, né, em comparação ao aquário aqui de São Paulo. Mesmo assim eu gostei bastante das exposições que tinham lá. Só não fui muito com a cara com um aquário que eles têm lá de... Se eu não me engano tem Oscar, tem... esqueci o nome daquele peixe... Ah, uns pacu, e alguns outros lá que eu não recordo o nome. Eu achei o aquário um pouquinho meio sem graça, mas fazer o que, né? Aí os outros compensou, tinha um aquário de tubarão, coisa e tal. Então eu fiz essa visita lá e decidi fazer alguns vídeos pra mostrar pra vocês aqui no canal. Então pra não ficar um vídeo muito longo, confere aí os vídeos após a vinheta. Valeu? Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto